Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Aqui uma matéria do ACI Digital a respeito da Igreja Católica na Nicarágua. A Nicarágua é governada por um regime totalitário que persegue a Santa Igreja e persegue os cristãos. E daí nós vamos entender uma coisa. Essa situação que está acontecendo lá, ela pode ser o futuro nosso aqui, dependendo do resultado da eleição. E tem caminhado essa situação também, meus irmãos, em vários países da América Latina aqui. Nós já vemos a Venezuela, Cuba já é assim, e tem outros países que estão com a 5ª marcha engatado rumo a situações parecidas com essa. Olha aqui, nos últimos 4 anos foram 190 ataques contra a Santa Igreja, segundo um relatório. Em menos de 4 anos, a Igreja Católica da Nicarágua sofreu 190 ataques e profanações, incluindo incêndio na Catedral de Manágua, perseguição policial, perseguição a bispos, padres, sobre esse regime que existe lá. A investigação, chamada Uma Igreja Perseguida, de 2018 a 2022, da advogada Marta Patrícia Molina Montenegro, integrante do Observatório Pró-Transparência e Anticorrupção, alerta, o papel da Igreja Católica tem sido fundamental na crise de violações de direitos humanos que a Nicarágua enfrenta. Em resposta a esse papel da Igreja, diz o relatório, esse regime de esquerda que governa esse país, desde 2007, iniciou uma perseguição contra bispos, padres, seminaristas, grupos religiosos, leigos e tudo o que tem a relação com a Igreja Católica. O documento lembra que a crise começou em 2018 com protestos por uma série de reformas no sistema previdenciário que aumentaram a contribuição de empresas e empregadas, além de deduções para aposentados. as manifestações começaram na cidade de León, se espalharam por todo o país e houve uma repressão por parte do governo, lembra o relatório que deixou, na época, vitimadas mortalmente 355 pessoas. Em 2021, em meio a alegações de fraude e perseguição política contra os candidatos, esse regime foi reeleito pela terceira vez. E, aqui a advogada lembrou que, antes de 2018, os abusos contra a Igreja eram esporádicos. após essa data, as hostilidades aumentaram e pioraram. A linguagem ofensiva e ameaçadora desse regime contra a hierarquia católica tornou-se cada vez mais evidente e frequente e aumentaram as ações de algumas instituições públicas, como as obras de caridade da Igreja. Embora não possamos afirmar que todos os percalços compilados nesse estudo tenham sido planejados ou executados por esse governo, também não é possível alegar a não-culpabilidade. A verdade é que, os anos antes desse regime assumir, a Igreja não sofria. Foi só depois que esse governo entrou. Em 2019, ocorreram 48, incluindo ameaças contra o bispo Dom Silvio Baza Ortega, o bispo auxiliar, que teve que se exilar fora da Nicarágua. Em 2020, 40 situações contra a Igreja, incluindo até Coquitel Molotov contra a Catedral. Em 2021, mais 35, com profanações, roubos, além desse atual presidente, Daniel Ortega, insultar padres e bispos. Até agora, em 2022, já foram 21 situações que o governo age radicalmente contra a Igreja, incluindo a perseguição policial contra Dom Rolando José Álvares, bispo de Matagalpa, administrador apostólico da diocese de Esteli, em maio desse ano. Para ler o relatório completo, é uma igreja perseguida em espanhol. Você pode acessar o ACI digital e entrar nessa matéria, clicar lá, que você vai ter o relatório completo. Ou seja, o que isso mostra para nós? que, onde a esquerda está no poder, implantando todos os seus objetivos, ora que a Igreja mostra-se contrária a essas situações, a Igreja começa a ser perseguida. televisão fechada, televisão fechada, profanações, ataques contra as igrejas, contra os padres, os bispos. e é evidente, meus irmãos, que se acontece lá, o nosso caminho pode ser o mesmo, se uma pessoa ideologicamente alinhada com essas coisas, assumir aqui no nosso país. Nós precisamos ficar atento, nós precisamos rezar para que a Igreja permaneça firme e rezar também por todos os países da América Latina. Porque existe um lobby muito grande e, na realidade, a esquerda tem dominado toda a política e, onde tem dominado, só são leis anticatólicas, só são leis que vão contrário a nossa fé e a tendência é não poder exercê-la mais. Na Bolívia já está desse jeito, na Venezuela já está ficando desse jeito e, aonde essa situação tem ocorrido nos países mais radicalmente, está ficando impossível exercer e praticar a fé. que isso sirva de lição, sirva de meditação, de pensamento para nós, para que nós saibamos analisar a questão política aqui no Brasil e para que nós saibamos quais são os planos da esquerda. Justamente, os planos são a mesma coisa que tem acontecido nos outros países da América Latina acontecer aqui. Não existe diferença. Precisamos rezar muito para ter o discernimento necessário, rezar muito para não errarmos na hora de escolher representantes, porque isso pode resultar na nossa liberdade de exercer nossa fé. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Música Música Música